Música Olha gente, eu comecei em 82, tem 38 anos que eu tô na indústria da música e a mudança é radical, né? E eu acho que a mudança é pra melhor porque a gente passou por vários modelos de indústria na música, de consumo de música, de produção musical e a gente passou lá desde 82, por exemplo, que a gente era obrigado, o artista era obrigado a assinar um contrato com uma grande gravadora, que eram os lugares que tinham os estúdios de música pra gente poder gravar os discos pra poder então lançar essas músicas. E hoje em dia você tem estúdios caseiros, você pode produzir seu próprio material e você tem internet que você pode produzir seu próprio conteúdo pra divulgação e você tem um espaço como esse, que é um espaço de negócios, que eu acho que é fundamental pra gente porque cada vez mais o artista se tornou independente, o que é maravilhoso porque a gente tem o domínio e o poder da nossa carreira. Isso é fantástico eu, assim, sou totalmente pró o artista independente, o artista que busca suas oportunidades, seus negócios o artista que entende direito autoral, que entende de estúdio, que entende de produção, que entende de show que entende de todas as maneiras que a gente tem de mostrar nossa música e de viver da nossa música que nesse momento ainda é, eu acho que é difícil, especialmente pro compositor eu acho que no mundo existe ainda um desequilíbrio muito grande na comercialização mesmo do fonograma, da música, em relação ao criador de conteúdo e as plataformas digitais eu acho que a gente precisa avançar muito ainda nisso, estamos aí no comecinho desse caminho mas, cara, aqui eu acho que é um lugar pra se discutir isso também e é muito bom a gente encontrar uma variedade grande, né, de artistas, de produtores do Brasil inteiro e do mundo também, eu acho que isso é que é legal isso é a tal globalização, a parte boa, né é, eu acho que a gente tá vivendo no mundo um movimento um pouco estranho, né não só no Brasil e em alguns lugares da América Latina, mas em alguns lugares também da Europa e etc tem uma corrente meio conservadora querendo passar, assim, pela gente mas a gente vai ser sempre uma resistência, eu acho que a arte e a cultura são resistência e eu acho que a música, ela é muito democrática e quanto mais a gente se coloca como cidadão, quanto mais a gente se coloca politicamente mais isso interfere na música existe uma militância e eu acho que essa militância acaba de forma criativa atravessando a música e aí chega nas pessoas então eu acho que esse papel da música é importante também ele não é um papel panfletário, mas ele, por conta da militância natural que existe em todos os grupos sociais criativamente acaba contaminando de maneira positiva a criação das próprias pessoas que estão fazendo música que estão fazendo, escrevendo letras, que estão compondo melodias e ritmos e harmonias então eu acho que isso acaba passando uma mensagem positiva e bacana, que é o que a gente quer, né? a gente quer positividade e que o mundo avance pra frente, né? e não pra trás é, eu acho assim, a mulher dentro da indústria da música ainda existe muito preconceito a gente já avançou em muitas coisas, então a mulher não é apenas uma intérprete bonita, cantando a música dos outros eu acho que cada vez mais existe um movimento de compositoras mulheres mas eu sinto falta ainda de muitas mulheres na parte técnica de direção de palco, de engenheiras de som, de iluminadoras eu que tô na estrada o tempo todo, quando eu vejo uma diretora de palco mulher eu fico, uhuuu, a gente, tipo, vibra, assim porque a gente tem muita capacidade e competência pra isso talvez o mais difícil seja a rodagem, que realmente precisa carregar muito peso a gente é menos forte mesmo, talvez seja uma profissão um pouco mais difícil pra gente mas em termos de coordenação, administração, organização, a gente é, tipo, muito foda então, quando eu vejo, assim, uma direção de palco, sabe? um diretor artístico, mulher, uma engenheira de som e tal eu fico dando pulos de alegria mas eu acho que a gente tá caminhando, assim como no resto da sociedade, né? toda, a gente tá muito atenta e se colocando em cada questão que aparece que eu acho que é muito importante acho que a função dos homens é valorizar isso aí o que a gente sente ainda é uma desconfiança ah, mulher técnica de som, como? ah, uma mulher diretora de palco? ah, uma mulher... então isso é executiva de plataformas digitais, ou de gravadora, de distribuição ou de direito autoral e tal ou advogadas de direito autoral então eu acho que sempre é um resquício aí de um machismo da nossa sociedade que tem em todas as partes mas que também tá ali contaminando a música mas eu acho que a gente tá seguindo um caminho que não tem mais volta a gente é muito poderosa, assim a gente acho que tem uma coisa de estar junta, unida, atenta e é preciso estar atenta e forte, é isso aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti